Durante uma operação, um policial pode sofrer um ferimento por arma de fogo ou branca, entre outros artefatos. Pensando neste risco, a Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia está capacitando cerca de 60 profissionais, dentre delegados, investigadores e escrivães, para realizar atendimento pré-hospitalar. Os primeiros socorros seguem protocolo internacional adaptado à realidade da Polícia Brasileira. Em determinados traumas, o tempo é muito importante. Pela geografia de alguns locais e a complexidade de algumas missões, o socorro tradicional muitas vezes demora um tempo. Então é muito importante que o operador policial esteja ali presente e ele inicie o protocolo MARC, que tem como carro-chefe o controle do sangramento massivo. O treinamento inclui parte teórica e prática, com simulação de atendimento a um policial baleado. Tudo seguindo o protocolo para garantir socorro imediato e reduzir o número de mortes evitáveis, enquanto o serviço hospitalar não chega. 02 Baleado! Contento a frente! Estamos acostumados a estar sendo empregados como o último recurso da polícia. Então, atuamos em ações extremamente complexas e perigosas e você ter a confiança de estar habilitado a salvar a vida de seu companheiro ou a sua própria, nos traz ainda mais segurança para o campo de batalha. Obrigado!